O senador Lazer Martins prestigiando aqui o colega, o senador Davi Ocolumbre, que é o presidente do Senado. Senador, vamos dizer que é um líder que o senhor foi um dos primeiros a apostar nessa liderança. Como é que surgiu a ideia de apostar que o senhor foi um dos primeiros a ver esse líder? Bom, Sérgio, em primeiro lugar, cumprimentos. Todos os grandes acontecimentos aqui na capital, você está presente. O acontecimento não é grande se você não estiver presente. Eu já cheguei a essa conclusão. Bom, antes de mais nada, eu senti uma alegria muito grande pela recepção tributada ao senador Davi Ocolumbre. Muita organização, um prestigiamento das grandes autoridades do Estado, dos empresários, dos poderes constituídos. Isso me deu uma grande alegria. Eu prestigiei a candidatura do Davi porque o essencial era impedir que a velha política continuasse no poder através do Renan. Então, quando eu percebi que o Renan estava se fardando para concorrer, eu comecei a agir contra essa candidatura. Primeiro, com um projeto de resolução que procurava tornar aberto o voto para eleger o presidente. Foi rechaçado pelo presidente do Senado de então, Eunício Oliveira, com quem eu tive confrontos, que me cortou o microfone duas vezes, tentando impedir que eu batalhasse por uma nova candidatura. Depois, impossível aquele projeto de resolução, fui com uma questão de ordem, sustentei a questão de ordem. Ele também rejeitou. Aí eu recorri ao Supremo Tribunal Federal com uma atitude isolada com o mandado de segurança, que obteve uma liminar, mas despertou o Congresso Nacional, particularmente o Senado. E a partir dali, quando eu vi que ele era o candidato com maior possibilidade de vencer o Renan, eu falei com meus colegas, retiraram todas as demais candidaturas, investimos nele e ele acabou ganhando a eleição. Bom, senador, o presidente do Senado está lhe chamando. Um abraço. Sérgio, parabéns. Obrigado. Obrigado.